Qual é o segredo para crescer a sua conta de day trade rápido, mas de maneira responsável? Meu nome é Ismael Júnior, eu sou trader full time e hoje eu vou contar 3 estratégias que uso com o meu time para escalar contas pequenas e super contas. Em primeiro lugar, é claro que não há fórmulas mágicas para ter dias consistentes no mercado. Mas com o passar dos anos eu consegui resumir em 3 estratégias tudo o que um trader que está passando por essa fase de consistência precisa saber para escalar a sua conta pequena para uma super conta. 3 passos simples que você já consegue aplicar a partir de agora e o terceiro eu tenho certeza que vai te surpreender. Já de cara, o ponto número 1 é o mais importante e o que você precisa prestar mais atenção. E ele é o seguinte, proteja os seus dias verdes. Todos nós sabemos o que é um dia muito bom para a estratégia que nós usamos. Seja você um trader que ganha dinheiro com tendência ou que opera em relação a resistência. ou a resistência. O fato é que não importa a técnica, nós sempre teremos mais dias medianos do que dias fantásticos. E são sempre nos dias medianos que a maior parte dos traders acabam entregando tudo o que conquistaram nos dias fantásticos. Vem aquela sequência de dias legais, bacanas, em que você consegue bater meta dia por dia e aí quando a maré baixa, vem aqueles dias bem devagar e que nosso operacional não encaixa com o mercado é quando a gente começa a entrar numa espiral e entregar o resultado gota a gota. É muito comum que o trader que acumulou bons dias e aquele cara esforçado, que estuda, está puxando os seus inimigos, forçando a barra, que nesses dias ele começa a querer extrair do mercado mais do que aquele dia pode oferecer. Você com certeza já passou por isso, conta que não há nenhum sinal preciso que nos informe que hoje é o dia mediano. E aí às vezes a gente acaba tentando forçar aquela operação que parece estar bonita, mas que já viu errado uma, duas, três vezes, quarta, quinta, e não importa o quanto a gente tente, o resultado sempre vai ser negativo naquele dia. E ao final das contas o problema não estava no seu sistema, não estava na sua setup, o problema apenas estava em querer forçar a barra num dia que era mediano e tentar transformá-lo num dia fantástico. Um exercício prático que eu mesmo faço, todas as ruínas, para evitar que isso aconteça, é durante o meu pre-market. Se eu olho os ativos que eu opero, vamos pegar de exemplo o dólar e o índice, se eu olho os dois ativos e não enxergo ali uma oportunidade potente de continuação de movimento, ele não está setado para nenhum tipo de movimento explosivo e praticamente nenhum gráfico. o mercado abre e eu não tenho essa informação precisa de um mercado forte, robusto, que vai apenas para um lado, muito provavelmente porque eu opero, eu estou olhando para um dia mediano. E o que esse comportamento na verdade vai ajudar você é controlar as suas expectativas. Ora, se eu não estou olhando para um dia fantástico, provavelmente um dia mediano, automaticamente o risco que eu vou correr e o quanto de capital que eu vou sair no dia verde muda. Estar com isso setado já na cabeça, em um valor pré-determinado, em que dias medianos normalmente oferecem, vai fazer com que você consiga sair do mercado verde e acumular dias verdes. O que a gente chama de base rates, né? Ou seja, aqueles dias em que você vai, busca um dinheiro, corre pouco risco e aguarda um dia forte. Ah, mas já tá aí, minha meta é mil reais, sair com duzentos reais no dia mediano é meio frustrante. Eu sei que é, eu sei que é meio frustrante. Para quem tem uma meta de mil reais, sair com duzentos, duzentos e cinquenta é frustrante. Mas olha que interessante, todos esses números são escaláveis. Um dia mediano, que hoje é de duzentos reais, daqui dois, três anos, pode ser de mil, dois mil reais. Se for escalando dias fantásticos cada vez mais altos, todas essas outras configurações vão subir juntos também. Um dia fantástico, para alguém que opera uma conta grande, a gente tá falando de dez mil reais num dia muito bom. Um dia mediano para esse cara é de dois mil reais. Só bem que meta fantástica. Mas esses números só vão começar a ser escalados se essa proporção estiver bem organizada. Se você conseguir identificar um dia mediano cedo, rápido, sair do mercado verde e acumular o que a gente chama de Green Days, dias verdes na semana. É como se você entrasse num modo de segurança, usando pouca energia, pouco capital, entrando e saindo do mercado, aguardando aquela oportunidade para acelerar na reta e pegar tudo que é seu. É claro, eu sei que falar é muito mais fácil do que fazer. Guarda essa informação. A partir de amanhã, comece a olhar para o mercado com duas maneiras distintas. Estou olhando para o mercado mediano ou estou olhando para uma ótima oportunidade para fechar o meu mês com o melhor dia. Se a resposta for mediano, baixe as expectativas. Saiba aqueles duzentos reais ou vinte reais ou dois mil se você tá lá em cima e acumule dias verdes. E agora vamos para a segunda estratégia. Mas antes, quero convidar você que tá comigo até agora a se inscrever no canal e, claro, deixar o seu curtir se você gostou deste conteúdo. E a estratégia número dois é muito simples. Setar um stop para cada ativo que você opera. Vamos pegar de exemplo quem opera B3. Se você opera dólar e opera índice e gosta de olhar para os dois ao mesmo tempo, é importante que você tenha na cabeça ou na ferramenta um stop fixo e diário para aqueles dois ativos. Não precisa ser exatamente metade, 50 a 50. De repente você opera muito mais índice, opera dólar às vezes, então 70, 30. 50 a 50 é uma boa, mas, claro, vai variar com o quanto de oportunidades ou o quanto acostumado você está em operar estes dois ativos. Mas o ponto de ter um stop para cada ativo é o seguinte. Isso vai evitar que você entre numa espiral de perdas em apenas um ativo, o que é muito comum normalmente quando a gente começa a perder dinheiro num ativo, a gente automaticamente quer recuperar daquele mesmo ativo, mesmo quando está na cara que aquele dia não é bom para aquele ativo. Afinal de contas, você já está perdendo nele. Muitas vezes o segundo ativo que a gente não operou ainda está dando ótimas oportunidades, explodindo, mas por conta da nossa perda inicial. Naquele primeiro ativo a gente fica paralisado e pensa só em recuperar um ativo que já mostrou para a gente que não está bom. Ter na cabeça o número certo de perda para cada ativo vai evitar que você entre nessa espiral e, ao mesmo tempo, vai ajudar que você olhe para aquele outro ativo com uma possibilidade ou a melhor opção para você recuperar o capital do dia e até mesmo ir para o positivo. Eu tenho certeza que você está bem do que eu estou falando quantas vezes você recupera dólar e índice se fechou para o dólar quando ele estava ótimo para operar e se afundou de loja no índice ou vice-versa. Mudar esse tipo de comportamento e estar focado naquele ativo e que nós estamos perdendo é muito importante para que a gente possa manter dias estáveis e consistentes no positivo. Claro, a melhor maneira de fazer isso é aceitando um stop para cada um deles. E a minha indicação é, claro, não confiar em você, não é boleteiro. Vai na ferramenta e coloca um stop no seu gerenciamento de risco do Profit para cada um deles na sessão de controle de risco. Você está aqui até agora porque está gostando da primeira e da segunda opção, então deixa aqui nos comentários se você vai testar isso a partir do dia que você assistiu. Te respondo já já. Bom, agora a terceira e mais diferente das três é a seguinte. Não encaixe a sua vida no mercado e sim encaixe o mercado na sua vida. O que isso quer dizer, na verdade? A maior parte dos problemas que está afetando você dentro do mercado não necessariamente estão nos gráficos, nas técnicas ou até mesmo no gerenciamento de risco que você acha que é o mais importante. A maior parte deles estão em descontroles emocionais que não acontecem só na frente da tela, mas acontecem no seu dia a dia. Você explode no trânsito, quando você não tem paciência com seu filho ou esposa, ou quando você não aceita um não. Todos esses pontos são exatamente as coisas que vão colocar você nessa renda de autossabotagem e perda de dinheiro. Para organizar isso no mercado, você vai precisar ter coisas que sustentem esse tipo de relacionamento saudável que você tem com o gráfico e com as operações. Interação social, exercício físico, boa alimentação, dormir diante, tudo isso tem um peso fundamental para que na hora que você for operar você consiga tomar as melhores decisões. É, eu sei que parece clichê, mas é mais pura verdade. Estar em forma, boas relações sociais, estar bem com a família. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Se a gente pensar num paralelo das suas maiores perdas aí, quantas delas a gente não consegue atribuir a alguma discussão, algum dia que você não estava legal emocionalmente. Escreve aqui no comentário se eu estou falando besteira. Para mim, exercício físico é 50% da garantia de eu ter um dia bom ou ruim no mercado. Literalmente 50%. Um dia que eu não estou preparado fisicamente, com os hormônios controlados, é provavelmente um dia que a minha ansiedade vai bater, a minha vontade de brigar com o mercado vai ser maior, a minha falta de presença, é, presença no momento, estar presente ali, conversando comigo mesmo, checando se eu estou ainda consciente das minhas operações. Esse controle não vai estar legal se eu não estiver com essas coisas em homem. Principalmente a minha malhação de manhã. Isso é um mecanismo que eu encontro para mim, mas de repente para você, uma simples caminhada, tomar luz do dia de manhã, acordar duas, três, quatro horas mais cedo, fazer uma meditação, enfim, você vai procurar o seu caminho para estar tranquilo. E associar o mercado a esse bem-estar, e associar o mercado a essas atividades, tudo bem? Elas precisam estar em equilíbrio. E claro, quanto mais tempo você passa na frente da tela, maior é a possibilidade de você perder o controle dessas coisas. Então muito obrigado ao quanto desse tempo que você passa na tela, você ainda é você, ainda está sob controle. Com isso, não tem fórmula mágica, começa a praticar essas coisas, não é do dia para a noite, precisa ter um método, e se você conseguir fazer isso todos os dias, te garanto que você vai ser consistente. Se você quiser ajuda, aqui no link da descrição, você vai encontrar o link para o meu time. Lá você pode tirar as suas dúvidas de como fazer parte de um trader do meu time, operando ao vivo, e tendo todos esses inputs e feedbacks em tempo real. Um forte abraço, e eu te vejo no game.